O grupo FRG Mídias e Eventos e a BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, apresentam Fórum GD Centro-Oeste, Fórum Regional de Geração Distribuída, nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2022, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realizado no Espaço Madame Dora. Será de forma presencial e também com transmissão online, aonde vamos discutir os rumos e novidades do setor de geração distribuída e energia solar fotovoltaica no Brasil e no mundo, com a participação dos principais players e especialistas do setor. Não perca essa oportunidade de negócios e empregos. Faça já sua inscrição no site www.forumgdcentroeste.com.br Grupo FRG Mídias e Eventos, faça parte desta história!